Um documento com orientações para investigar, processar e julgar as mortes violentas de mulheres. ONU e Governo Federal se unem para reforçar a lei do feminicídio. Dados recentes do mapa da violência de 2015 mostram que 106 mil mulheres morreram vítimas de homicídio entre 1980 e 2013. Números que motivaram a criação da lei do feminicídio, expressão utilizada para as mortes violentas sem motivo, apenas pela condição de mulher. A lei está funcionando, nós já temos vários casos bastante paradigmáticos, dois deles onde a lei do feminicídio já foi implementada. Para ajudar na implementação da lei, as Nações Unidas e o Governo Federal divulgaram nesta sexta-feira um documento com diretrizes nacionais para investigar, processar e julgar as mortes violentas de mulheres. Nós queremos que esses investigadores registrem e investiguem pensando que esta mulher foi morta exatamente por ser mulher e não por outra causa qualquer. As diretrizes agora são um instrumento para os estados fazer protocolos e fazer investigações que realmente dêem conta das especificidades e consigam as provas que se precisam para tipificar o feminicídio como um crime hediondo. As diretrizes foram baseadas no modelo latino-americano para esse tipo de investigação. O Brasil foi selecionado como país piloto para o processo de adaptação do protocolo. O documento é voltado a instituições, profissionais de perícia, segurança pública, saúde e justiça. E mostra como cada setor deve agir para garantir os direitos humanos das mulheres vítimas. A mulher, todas as vezes em que ela é ouvida em uma delegacia ou em qualquer instância judiciária, ela tem que relembrar o fato porque aquilo não ficou registrado de tal forma que todos os atores pudessem ter ali a compreensão do que ocorreu. E a diretriz busca isso também. A partir do momento que a gente tem uma legislação, lógico, nós instrumentamos todo o sistema judicial para que ele tenha mecanismos de coibição, de atuação, mas também nós chamamos atenção para a sociedade, nós começamos a ter dados estatísticos, políticas públicas voltadas a isso, então é muito importante. Então, vamos lá, gente.